Céu, tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam em gênes, Pra onde elas vão, até eu não sei, não sei, e o vento que fala nas cores, contando as histórias que são de ninguém mais, Que são minhas, e de você também. Céu, tão grande é o céu, e o vento que fala nas cores, contando as histórias que são de ninguém, Lindo de um dia, lindo de um dia, lindo de um dia. Deixa de me ver, que eu te adore de um dia. Céu, tão grande é o céu, e as horas desse rio, onde vão, eu não sei, E a minha vida em geral, esperei, esperei, por você de mim. Céu, tão grande é o céu, e a coisa mais linda que existe, você não existe. Céu, tão grande é o céu, e a coisa mais linda 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 é o céu, e a coisa Obrigado.